Senhor Alpharex, Senhor Alpharex, oh você precisa saber Senhor Alpharex Do que eu preciso saber? Eu espero que seja algo útil Oh, você já sabe, neste mesmo momento você irá ser a minha refeição Porque eu estou com uma baita fome, então eu acho melhor você começar a falar, Camara Salvo Oh, Senhor Alpharex, não faz isso comigo? O Fire Titã, o Titã do Fogo, ele acordou e está destruindo toda a natureza Daqui uns dias eu não terei nada para comer e nem os herbívoros E o Senhor sabe o que pode acontecer, não é? Se os herbívoros ficarem sem alimento, logo todos irão morrer de fome E com isso, beleza, você terá muitas, inúmeras carcaças Só que uma hora essas carcaças vão apodrecer, vão entrar em decomposição E chegará o tempo que só restarão carnívoros E assim os carnívoros irão devorar uns aos outros E quando ver, já não haverá mais vida neste mundo E consequentemente até o Senhor morrerá de fome e tal Faz alguma coisa, Senhor Alpharex, impeça a ele O quê? Isso que você está falando é verdade? O Titã do Fogo? Algo que eu temia há muitos anos aconteceu O Titã do Fogo, Arcutan Eu não sou forte o suficiente para detê-lo Mas, Camara Sauro, muito obrigado pelo aviso Desta vez, você não será comida Você deu muita sorte porque a sua notícia realmente tem uma grande importância Eu vou agora tentar falar com o Ice Titã Com certeza o Ice Titã vai ter... Ele tem que ter um meio de derrotar o Fire Titã Porque afinal, ele é o único que pode O King Titã se corrompeu e já foi destruído pelo Papai Hidorapton Então agora, só me resta uma alternativa O Ice Titã Ele já foi derrotado algumas vezes Mas, felizmente, ele voltou à vida Então, Ice vs Fire Vamos ver o que vai acontecer Muito bem, Camara Sauro, muito bem Eu estou indo Eu vou agora, neste momento, encontrar o Ice Titã Bom, será uma longa procura Mas, eu não posso deixar para depois Ice Titã Eu estou indo até você Eu espero que eu te encontre logo Ice Titã Cadê você? Eu preciso te encontrar, Ice Titã Eu preciso falar com você urgentemente Apareça, por favor Cadê ele? Ele mora por aqui, mas eu não estou encontrando Encontrei Ice Titã É urgente, Ice Titã Eu preciso falar com você Ice Titã Ah, finalmente, consegui te encontrar Ah, finalmente, consegui te encontrar Nossa Ei, Ice Titã Ice Titã Fala comigo Você não sabe da pior, Ice Titã Você não sabe da pior A pior coisa que poderia acontecer Aconteceu O Fire Titã Acordou E está devastando tudo A uma velocidade inacreditável Logo, não restará vegetação Logo, não restará vegetação Para nenhum merbivo Com isso, afetará todo o ecossistema E com certeza, as suas geleiras também irão derreter Então, Ice Titã Eu acho bom você parar de bancar no burão E tomar uma providência Oooooooook O Fire Titã Acordou Do seu sono profundo? Eu não acredito Eu demorei Anos Para conseguir fazer com que ele adormecesse E você vem me dizer Que ele acordou E ainda me tratando Com todo esse desrespeito Tirando sal Eu acho bom você me respeitar primeiramente E, segundamente Eu tenho a missão De fazer o Fire Titã dormir novamente Então É isso que eu irei fazer Mas agora Eu preciso encontrá-lo Eu não faço ideia de onde ele está Nesse exato momento Mas Mais cedo ou mais tarde Eu irei de encontrá-lo Mas eu conheço bem o seu poder E eu sei que não irá demorar muito Para ele devastar todas as regiões Desta ilha Então Você se aprecie Procure por ele também Se encontrar Tente me encontrar Porque eu também vou estar procurando Então O melhor Se você encontrá-lo Tente atrair o Fire Titã Para cá Mesmo que isso custe a sua vida É melhor É melhor que ele derreta as geleiras Do que destrua todas as florestas O gelo É mais rápido Para se formar As árvores Não Então Tira no sal Vá Oh Me perdoe Ice Titã Pelas palavras É o desespero Mas agora eu não vou perder tempo Vou tentar encontrar logo Esse Fire Titã Ah Hahahaha Devastação E mais Devastação Essas florestas Irão Desaparecer Com todo O meu Poder Hahahaha Eu sou Um Fire Titã E eu quero colocar este mundo Em chamas Hahahaha Tudo Absolutamente Tudo Irá Queimar E Ser Destruído Eu Não quero ver Nenhum Fogo Desta vegetação Logo Estará Tudo Em Chamas Esse Mundo Será Meu Eu acordei E pra valer Nenhum Titã Irá me parar Desta vez Nem o Ai de Titã Nem o Floreste Titã Hahahaha Muito Floreste Titã Se o Floreste Titã Se o Floreste Titã se aproximar de mim Ele vai pegar Fogo Hahahaha E é fogo Muito fogo Muito fogo Essas florestas Irão ser Todas destruídas Por mim É claro Calham Calham Árgores Calham Eu não quero mais saber De árgores Nesta ilha Nem neste mundo Logo Eu terei meus discípulos E eles vão me ajudar Em toda a destruição Hahahaha Eu quero Colocar Fogo Em Muro Agora sim Está ficando Muito bom Hahahaha Cada vez A área de floresta Está sendo Diminuída Logo Logo Os Titãs Virão lutar Contra Mim E eu quero dar um jeito Principalmente No Ice Titã Porque ele me adormeceu Por milhares de anos Mas Agora eu acordei E eu Não cairei novamente Em seus Gruques Ice Titã Eu quero Te Encontrar Hahahaha Este mundo Será MEU Já estou Da região De gelo Ice Titã Por que você Ainda não apareceu Hein? Ice Titã Apareça 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 Eu quero Ter um bom diálogo Com você Logo Dessa Sua Panas Geneiras E não serão Nada mais Vapor Na atmosfera Atmosfera essa que ficará muito quente com o aquecimento global que eu irei causar! Vamos, Ice Titã! Apareça! Eu quero conversar com você, seu fraco! Ha! Te encontrei! Sim, você me encontrou! Mas este foi o maior erro da sua existência! Que a partir de hoje, você não será mais adormecido! E sim, você será CENSAS! Porque eu irei apagar toda essa sua chama! Hahahaha! Como sempre, muito confiante! Não é Ice Titã! Então agora, pague para vir! Você será nada mais nada menos do que água! Hahahaha! Agora eu vou atacar! E agora, será que o Ice Titã vai dar conta de derrotar o Fire Titã? Deixe sua opinião nos comentários! Se gostou deste vídeo e quer continuação, deixe um gostei, se inscreva no canal e ative o sino das notificações! O que gostei é muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo! Então, deixe um gostei, se inscreva, ative o sino e tchau! E aí